Olá! Você tem latas de tintas vazias aí na sua casa? Então, veja essa dica supimpa para você reaproveitar. Primeiramente, como eu já ensinei em outro vídeo que eu fiz aqui no canal, você tira essa parte da frente, tá bom? Aqui, pessoal, no fundo, você limpa bem esse fundo, tá? Não deixa nenhuma sujeirinha e passe prime da nossa parcerona e prime, isso mesmo, da nossa parcerona Tech Bond. Deixa eu secar bem, tá? Secou? Aqui, ó, pessoal, a gente vai fazer um trabalho bem supimpa, bem especial. Você sabe aquele papel contate? Eu vou utilizar ele aqui, ou toalhinha plástica adesiva, em formato de tijolinhos, tá? Você vai sobrepondo em cima dessa lata porque fica bem supimpa, bem interessante, tá bom? Então, você puxa bem aqui o finalzinho, tá? Eu medi essa lata, tirei a medida e passei para o contate, tá? E recortei. Deixei um excesso a mais que esse excesso, eu vou jogar para dentro da lata, belezinha? Aí, você, com pano úmido, vai tirando toda a bolinha aí, vai alisando para tirar a bolha e ficar perfeito esse nosso trabalho de artesanato. Tá gostando? Já vai deixando o likeão aí. Tá? Olha só, pessoal, aqui, aliso bem, tiro todo o excesso aqui das bolinhas, se ficar alguma, beleza? Agora, a gente vai dar um picote aqui na lateral, jogando esse excesso para dentro. Pessoal, você faça aqui três picotes, né? Três, não, quatro picotes do trem aqui e vai botando esse trem todo para dentro, que o trem fica bem supimpa, tá bom? Olha, você pode também forrar, se você desejar, para o lado de dentro, tá? Eu não vou forrar, eu vou colocar um plástico depois, quando eu utilizar a planta aqui dentro. Agora, aqui no fundo, já bem seco o prime aqui, a gente vai posicionar os rodízios. Olha só, pessoal, esse rodízio, você compra em casa de ferragens, tá? Chama rodízio, tá? Cada um, esse aqui eu paguei, três reais em cada um. Depende aí, se tiver uma travinha, ele é um pouquinho mais caro. Esse é o mais básico. Tem um mais básico ainda, que é preto, que custa dois reais, tá? Eu comprei um pouquinho, assim, de três reais. Aqui você vai posicionar, marcar com a caneta de marcação, vir com prego e martelo, tá bom? E furar de dentro para fora, de fora para dentro, tá bom? Já estou me embananando toda aqui, menina, no trem aqui, ê, trem dojo. Prenda, é, polado de dentro, tá? Com aquelas porquinhas, tá? Para segurar bem esse nosso trabalho. Aqui você faça vários picotes no fundo da lata para escoar a água aí quando a gente plantar. Esse vaso, pessoal, é indicado para plantar coqueirinhos ou palmeirinhas, tá? Não planta que vai ser molhada mais com frequência. Então, pinheirinhos e palmeirinhas e coqueirinhos pode plantar aqui nesse nosso vaso. Aqui agora eu vou pôr um plástico para o lado de dentro e vou plantar o coqueirinho. Observe aí, tá? Olha só, pessoal. Eu coloquei aqui umas pedrinhas, tá? Para dar um design bem legal aqui. Fica uma decoração super empada. Olha só. Você pode levar esse vaso aí, menina, para todo trem que tu quiser trenzar aí. Pode levar o trem aí para onde você quiser. Se você gostou dessa dica, compartilha, curta, tá? Olha o outro que eu fiz, pessoal. Já tem quase um ano e o vaso está perfeito, tá? Então, leve esse vaso para onde você quiser. Fica sempre em paz. Não arruma confusão. E dá aquele likeão para o trem ficar bem grandão. Beijo no coração de todos vocês. 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 Beijo no coração de todos vocês.